O pessoal da loja onde o Valdir trabalha está se preparando para reabrir. Por enquanto, só atendimento para retirada de encomendas. O cliente passa e pega as peças. Eles estão tomando todos os cuidados. É proibido entrar sem máscara. O uso, o álcool em gel já tem em toda parte aqui, inclusive na loja tem bastante. E aglomeração tem que ser mantido um metro de distância. E na loja nós vamos atender por volta de uma ou duas pessoas de cada vez. A expectativa para a retomada das atividades é grande. Nós estamos aqui ansiosos, esperando a volta para a retomada das vendas. Até o fim da semana, o prefeito Iris Rezende deve assinar um novo decreto. Os lojistas esperam que agora shoppings e a 44 entrem no pacote. Por isso, a Associação Empresarial da região da 44 promove um trabalho de limpeza nas ruas das galerias. São 14 vias que serão lavadas pesadas, com material cetário pesado, com caminhão-pipa. Pós a lavagem, será sanitizado cada espaço público. E depois, na terceira etapa, ainda esse final de semana, a pintura do meio-fios da região de branco. A ação deve se repetir mais vezes. Os lojistas também receberam o alerta para tomarem todos os cuidados. Eles já tinham a expectativa de reabertura para o dia 13 de junho, mas acabou não se concretizando. Agora parece que vai. O prefeito assinou essa semana que vai fazer um decreto flexibilizando. Deve acontecer ou no final de semana ou no início. E queremos entender que a 44 pode estar incluída. Se não estiver, vamos entender. Mas já estamos preparados. Primeiro, fazer o material pesado, a limpeza pesada. E depois, fazer a manutenção. Então, agora nós vamos explicar como é que funciona esse serviço que está sendo feito aqui na região da 44. Está aqui o pessoal devidamente paramentado, com as vestes, proteção, máscara. Aqui tem até aquela outra máscara por cima, aqui de acrílico. E aqui o material que eles usam para aspergir o produto químico. A gente pode olhar aqui que o chão está até bem sujo. 90 dias parado, movimentação de ambulantes por aqui. O que vai ser feito primeiro? Passa o caminhão pipa carregado com água e joga uma água aqui para tirar o grosso. Dá uma lavada nas calçadas e nas ruas. São 12 ruas, 2 avenidas. Portanto, 14 vias. Depois que é retirado o grosso, feita a lavagem da rua, aí vem o pessoal com os produtos químicos, com esse material aqui que dispara, faz a aspersão. O produto, segundo o fabricante, dura mais ou menos aí, tem uma proteção, uma capa de proteção que é formada de mais ou menos 72 horas. 72 horas, mais ou menos aí, 3 dias. Só que com o vírus espalhado de forma aberta, que se tiver uma aglomeração muito grande, cai um pouco essa taxa de proteção. Portanto, agora, quando for aspergido esse produto químico, são 72 horas de lavagem de proteção aqui nas ruas da 44. Órgãos da Prefeitura deram apoio à ação. Uma ação como essa, que vem fazer uma prevenção, um combate ao vírus, ao coronavírus, evidentemente ela é muito bem-vinda. Então, a Prefeitura está aqui, a SMT, a Guarda, a Postura, estão todos trabalhando aqui em apoio a essa iniciativa dos empresários aqui da região 44. Dona Eliette vem do estado do Pará três vezes por ano para fazer compras na região da 44. Hoje, ela só passou para pegar a mercadoria que tinha encomendado. Ela espera que da próxima vez que vier, as coisas tenham se normalizado pelo menos um pouco mais. Deixa em novembro que já esteja tudo ok aqui, né?